Olá, então nesse vídeo eu quero comentar sobre a utilização de cálcio na correção da água do kefir de água. Primeiramente, essas informações ainda são muito preliminares. Há apenas um trabalho científico no qual o autor utiliza a adição de cálcio no meio e também de um agente tamponante, que ele utiliza um bicarbonato, para poder trazer a questão do cálcio e de um agente tamponante por meio. E ele obteve resultados positivos. Segundo ele, melhorou a fermentação e a cultura dele. E a gente não sabe como outras culturas vão se comportar. Por exemplo, esse autor é da Bélgica, se eu não me engano, o trabalho foi desenvolvido lá. Então as características do açúcar de lá são diferentes do nosso aqui. Então o nosso pode ter um nutriente a mais, talvez pode favorecer a multiplicação de bactérias que às vezes até são indesejadas para a gente aqui. Então, assim, aqui é muita especulação. Eu não estou falando nada de certeza, são apenas testes. Então eu já quero deixar isso bem claro desde o início do vídeo. Por isso eu gastei um minuto do vídeo para alertá-los, para não tentar isso. Mas bem, eu tenho aqui uma solução que na verdade é uma mistura. Por que que não é uma solução? A solução, o sal ou o soluto, ele está dissolvido. Aqui não. Aqui é uma mistura. Dá para ver uma faixa clara de água e o carbonato de cálcio, que ele é insolúvel, ou muito pouco solúvel em água, ele vai se decantando e formando ali uma camada. Então toda vez que eu vou utilizar, eu tenho que agitar o frasquinho para poder colocar. Aqui é uma mistura 10% massa-volume. Ou seja, eu tenho 10 gramas de carbonato de cálcio em 100 ml de mistura. E aí eu utilizo as gotas. Isso aqui é um frasquinho conta-gotas. Na hora que eu tiro a tampinha, ele tem ali uma ponta que permite colocar gotas. E adiciono na água. E é interessante essa questão da solubilidade do cálcio. Do carbonato de cálcio, que ele não é solúvel. Então na hora que eu coloco, a água vai ficar branca, turva. Eu vou adicionar aqui. Então antes de utilizar, eu tenho que agitar para poder homogenizar aqui. E colocar a quantidade adequada. Eu vou colocar uma gota para cada 50 ml. Aqui eu tenho 200. Então eu vou colocar lá 4 gotas. 1, 2, 3, 4. Dá para ver que a água vai ficar branca. Então eu pinguei ali. Dá para ver que ele não se dissolve. Então eu vou homogenizar. Opa, a água ficou branca. Eu não sei se o meu celular vai conseguir pegar direito. E outra, o fundo aqui também é branco. Então não ajuda muito. Mas isso aqui é o que causa a incrustação nas tubulações de caldeira. E aí tem produtos químicos para evitar isso. Isso aqui danifica encanamentos. Enfim. Então uma água dura, ela traz problemas. Mas o carbonato de cálcio, aqui ele está na forma dele ligado. Então eu tenho o íon cálcio 2+, e o íon carbonato. Aqui ele não se dissolveu. Mas quando o meio se acidifica, ou seja, quando produz ácido no meio ou adiciona ácido no meio, esse carbonato de cálcio ele vai reagir e o cálcio 2+, ele vai virar um íon solúvel. E esse carbonato ele vai entrar no equilíbrio do ácido carbônico e no fim ele vira CO2. Eu não vou entrar nessa química, nessas reações químicas, nesse equilíbrio. Mas num outro momento eu posso detalhar melhor. Mas isso acontece quando eu acidifico o meio. Então isso aqui vai deixar de ser turvo. Eu estou aqui com um limão, que eu já cortei. E eu vou adicionar algumas gotinhas de limão só para mostrar o que acontece com o carbonato. Então ele ajuda a questão, pelo menos eu penso que ele ajuda a minimizar o estresse ácido durante a fermentação. Além do íon cálcio 2+, que esse íon cálcio ele é cofator enzimático de algumas enzimas. Então ele pode ajudar aí alguns micro-organismos. Então eu vou pingar algumas gotas aqui de limão, que é ácido. E vai dar para ver o que acontece. Então eu estou pingando as gotinhas, estou apertando aqui. E vou misturar. Ok. Deixa eu dar uma agitada. Olha, dá para ver que boa parte daquele carbonato, ele já se dissociou em cálcio mais. E esse, a parte do carbonato vira o ácido carbônico e depois ele vira CO2. Então, olha, já não está mais branco a água. E isso ocorre durante a fermentação. Conforme ali vai gerando ácidos, esse carbonato no meio, ele acaba neutralizando alguns ácidos e gerando ali um efeito tamponante. Então ele impede ou minimiza um pouco o estresse ácido. Lógico, os ácidos favorecem alguns micro-organismos, mas o excesso pode não ser bom. Então essa é a primeira função aí que eu vejo do carbonato. Um motivo porque pode ser que a correção da água, da dureza da água, beneficie o kefir de água. O Sandor Katz, no livro dele, Arte da Fermentação, ele já fala que o kefir gosta de água dura. Mas o quão dura e como? Como que essa dureza? Será que é uma dureza só de cálcio? Uma dureza que também tem magnésio ou ferro, por exemplo. A água de Minas, a água do estado de Minas Gerais, em algumas regiões, tem muito ferro. A dureza é oriunda do ferro ali em solução. Então, qual dureza seria? A gente não sabe porque ainda carecemos de informações. Mas então, olha, com algumas gotas de limão, a água que estava branca já perdeu a cor. Lógico, o limão tem cor também, então não vai ficar totalmente branco. Mas aquele carbonato ali, ele já foi, na verdade, o carbonato neutralizou o ácido do limão. E agora, aqui em solução, eu tenho íons cálcio. E o íon cálcio em solução, ele é solúvel, então ele não tem cor. Lógico, deve-se tomar cuidado com o excesso de cálcio, porque ele pode atacar os rins. Ele pode ali gerar um desbalanço de eletrólito e talvez gerar diarreia, enfim. Mas é isso que eu queria mostrar. É uma curiosidade aí sobre o carbonato de cálcio que eu tenho testado para corrigir a dureza da água que eu utilizo no kefir de água. E aí